Era mulher sem destino Quero ter poucas palavras Amante do bar e da madrugada Vaguei a ser rumo e desesperada Vês-me que te cantam Olhando mil fragâncias Enquanto eu caminho Entra desde todo o mar Enquanto eu tenho um beijinho Olhando mil fragâncias Enquanto eu caminho Entra desde todo o mar Enquanto eu tenho um beijinho Desesperada suspira Perderão Perdendo o sentido Não queres ninguém E tu já 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 não queres ninguém Depende a nada Perdida no tempo Já desde a horteada vem-me que se passam Um trajeto sem destino, não volta para trás Tope-te o caminho de ter a esperança De te realizar um sonho de criança Oh, liga-me o meu fragachos Enquanto eu caminho Entre deserto do mar e cantos tengo um beijinho Oh, liga-me o meu fragachos Enquanto eu caminho Entre deserto do mar e cantos tengo um beijinho Desesperada suspira Perdendo o sentido Não queres ninguém E tu já 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 não queres ninguém A CIDADE NO BRASIL